E, Eugênio, você falou bastante, né, no começo do Banco do Brasil. Hoje ela tá custando... Deixa eu pegar aqui, Banco do Brasil. BBAS. Fala pra mim aí que já abriu, caíram uns 30%. É, ó, começou a ganhar, ainda não atualizou, mas tá 34,68. Banco do Brasil, ó, uma boa ainda, Eugênio. Cara, Banco do Brasil é assim... Banco do Brasil, o processo de melhoria... É, do Banco, ele não aconteceu agora, não foi nessa gestão. Ela começou em 2016. Então, se você pegar desde a época do governo de Dilma do Fim, ali, começo com o Temer, você vai ver que a gestão, ela deu uma guinada, né, e a empresa, pra chegar nesse patamar que ela chegou agora, tá? Então, esse é um ponto interessante, já vem de mais tempo. As pessoas têm que pensar que no governo Temer foi aprovado o que é chamado de lei das estatais, né? A lei das estatais era exatamente pra evitar os problemas que aconteceram na gestão da Dilma do Lula. Essas indicações, compras de projetos malucos, tipo Passadina, não sei o quê. Então, assim, é pra acabar com isso. E vem funcionando muito bem isso dentro das estatais, e a gente pode ver que isso é nítido nos resultados, seja Petrobras, Banco do Brasil, né? Então, você vê que o negócio tá funcionando. Então, essas maluquices que aconteciam, hoje elas não são possíveis mais de acontecer, porque tem que passar por muita gente, né? A mídia da companhia não acha que seria uma medida impopular, inclusive, sabe? Bom, dito isso, acho que o Banco do Brasil, ele pode passar por interferência estatal. O que eu quero chamar de interferência estatal? Pode-se falar assim, cara, nós vamos usar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, como indutor de crédito. Então, eu vou começar a soltar crédito aí sem olhar muito, sabe, sem muito critério e tacar o pau. E eu fiz um cálculo, Luan, foi até eu e o Fabião fizemos esse cálculo. Falei, cara, vamos pensar num cenário muito ruim de Banco do Brasil. Muito ruim. Vamos pensar que o lucro do Banco do Brasil cai a 30% nessa gestão. Caramba. E o Banco do Brasil fala que não vai ter um payout de 40% mais não. Vai ser um payout de 25%. Cara, com 25% de payout, que é o mínimo, e caindo 30% o lucro da instituição, a gente ainda teria 6% com 30 reais de cotação. 6% com 30 reais? 30 reais, você ainda receberia 6% de dividendo. Pegando esse lucro desse ano, tirando 30% com 25% de payout. Nossa, então ainda compensava, né? Ou seja, a gente olhando nos preços que estão hoje, é um preço que ainda está interessante, olhando por essa perspectiva. Preço alvo, você acha, tem alguma noção assim, o preço justo da ação? Cara, o que eu vejo como preço justo desse tipo de ação do setor bancário é muito fácil. O mais conservador possível é o VPA. O VPA dela, se não me engano, é 55 reais. Não é? Quer ver? Pegar, pegar. O VPA dela é bem alto, e o próximo ano vai aumentar ainda, né? VPA, cadê? 53 e 44. Pois é. Então nós estamos falando aí de 30 e poucos reais, então a margem de segurança... Muito alta, né? Muito alta. Sendo que é lucrativa já, um banco de 200 anos, né? Passou por guerra, já passou por tudo, né? Exatamente, exatamente. Então assim, acho que por pior que seja o cenário, e nós fizemos essa avaliação assim, pensando num cenário catastrófico, um preço de 30 reais, você tem uma margem de segurança ainda muito boa na empresa, sabe? E eu gosto. Eu gosto bastante, sabe? Curte bastante, né? Gosto.